A Estil investirá 300 milhões de reais durante os próximos três anos na fábrica localizada em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O valor foi confirmado ao governador José Ivo Sartori pelo presidente da Estil no Brasil, Cláudio Guenter, em encontro nesta quinta-feira na sede da empresa na Alemanha. Isso garante para o futuro do Rio Grande do Sul novos investimentos da Estil, daquilo que ela já vinha fazendo e os compromissos que tem de manter mão de obra local, de ajudar até os parceiros também que vão ajudar em alguma parte que sejam também empreendedores do Rio Grande do Sul e acima de tudo fazendo a nossa parte da continuidade de aquilo que o Estado já vinha fazendo de relacionamento com a própria Estil. Sartori foi recepcionado pela membro do Conselho Consultivo da Estil, Celina Estil, neta do fundador do grupo Andréas Estil. O governador estava acompanhado do secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, e do secretário de Comunicação, Kleber Benvenu.